O impacto nas compras do dia a dia. 2019 chegou com uma inflação de 4,31%, a maior desde o ano de 2016. Superou o centro da meta de 4,25%, mas ficou dentro do limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que foi entre 2,75% e 5,75%. O item que mais pesou para esse resultado foi o preço da carne, com aumento das exportações para a China. A oferta do produto no Brasil diminuiu e os preços aumentaram, mas neste supermercado, desde o início de janeiro, já houve redução no preço da carne em cerca de 10%. Ainda falta um pouquinho ainda para ela reduzir, para poder chegar no patamar. Na realidade, a carne bovina acabou baixando no fim do ano, mas o frango e o porco acabou tendo um reajuste de 6%, mais ou menos. Então, quer dizer, a carne de vaca ainda não está naquele patamar que precisa do preço dela normal. Que a gente lembra aí do contrafilé, o preço dele era R$ 21,90, R$ 22,90, até R$ 23,90. Hoje você consegue vender o contrafilé aí numa promoção a R$ 27,90. Então, quer dizer, ainda falta um pouco para ele estar reduzindo, mas já deu uma redução aí dos 10%. Segundo ele, o consumidor deve ficar atento às promoções e também às ofertas. O colchão mole que você vende ele é R$ 24,00, R$ 25,90 o quilo, na promoção saindo por R$ 19,90. Então, é um preço excelente no colchão mole. Essas oportunidades que o cliente não pode perder, né? Está sempre aproveitando, né? Sempre conferindo o jornal de oferta, conferindo as ofertas aí nas mídias, para poder estar aproveitando esses preços. Este engenheiro agrônomo afirma que está otimista. Mesmo com as exportações, o preço da carne vermelha deverá diminuir a partir do mês de março. Nessa época chuvosa do ano, os passos estão verdes, a produção vai aumentar e a tendência do preço é se estabilizar ou até cair. Eu acredito que vai cair o preço da carne bovina. Mesmo porque o preço sobe, o consumidor também vai em outras carnes. Ele vai no frango, ele vai no porco. Então, há uma tendência da carne se estabilizar e cair o preço. O feijão carioca foi outro item que contribuiu para o aumento do IPCA. Subiu mais de 55% no ano passado. Até meio de março, abril ali, o feijão teve um aumento muito grande, né? Você lembra que um pacote de dois quilos de feijão, você chegou a pagar 19, 20, quanto o pacote de dois quilos? 20 reais, né? Então, nisso, no fim do ano para cá, ele teve uma redução, né? Caindo um pouco, mas não foi tanto. Por isso que ele mediu esse IPCA tão alto, né? Porque a redução dele não foi naquilo que ele precisava. Hoje você paga aí 13 reais, 14 reais num pacote de dois quilos de feijão. Então, a redução dele foi muito pequena pelo reajuste que ele teve. Então, o preço normal aí, que não sei se você lembra, era 6,99, 7,99 um pacote de dois quilos. Hoje é 12, 13 reais o pacote de dois quilos. Então, a redução dele não foi tão grande. O especialista em alimentos explica por que o brasileiro está gastando mais para comprar o feijão, que é muito apreciado pelo brasileiro todo dia. O caso do feijão é o caso da época do ano. O preço alto é sazonal. Nessa época chuvosa, é muito difícil produzir feijão, porque a chuva e o calor que a gente está sentindo favorecem muito doença. Isso encarece a produção, diminui a produção. E o consumidor, ele quer feijão novo, ele quer feijão fresco. Feijão não dá para guardar. É o contrário do arroz. O arroz você pode guardar, ele quanto mais seco, melhor. O feijão não. Então, a tendência do preço do feijão é se manter alta aqui, eu acredito, fevereiro, março, depois que começa a entrar o feijão enrigado, a partir de abril, maio, junho, e daí o preço vai cair. Vai cair. Mesmo porque quando o preço está bom, o pessoal planta. E vai ter uma oferta maior. Podemos até ter um preço baixo do feijão. Segundo o IBGE, quanto menos se ganha, mais o consumidor compromete o orçamento com produtos da cesta básica, que fica mais cara, como o feijão e a carne. Isso, normalmente, força mais o índice do IPCA. E por causa do preço elevado da carne vermelha e do feijão, quem passou a ganhar preferência do consumidor foram os ovos. O país registrou um aumento de 6% nas vendas em 2019. Na realidade, pelo aumento que teve na carne, a subida que teve na carne, esse aumento fora do normal, acabou o cliente partindo para o outro lado. Então, como o ovo está na promoção toda semana, tem um preço bom, o cliente acaba aproveitando essas promoções de ovos. Obrigado. Obrigado.